E começou a E3 2019, o maior evento gamer do ano, que vai trazer grandes anúncios de novos jogos, dos franquias e também de uma nova geração de consoles. Essa E3 promete demais e você pode conferir tudo aqui na Central, pois faremos todas as coberturas das conferências com tradução em tempo real ao vivo, bem como resumos diários de todos os destaques de cada uma das conferências. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos uploads e também checar cada uma das lives. Os eventos já foram criados e você pode garantir o seu lembrete para assistir eles com a gente. Mas, enfim, já começamos a E3 com o que? Com a conferência da Microsoft. A Xbox apresentou essa que prometia ser a maior conferência do evento e eles não decepcionaram. Foi uma conferência enorme, com mais de 60 jogos apresentados e grandes novidades. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos trazer para vocês um resumo e dar a nossa opinião sobre o que achamos da conferência da Microsoft Xbox na E3 2019, né cara? É isso aí, vamos começar aqui então, galera. Primeiro jogo da conferência, a Microsoft abriu com Outer Worlds da Obsidian, que é um game bem estilo ali Fallout, né? Até eles produziram Fallout em New Vegas. Sim. Depois disso a gente teve o trailer vazado da Ninja Theory que mostraram antes da E3 que é o Bleeding Edge, um jogo ali Arena 4 vs 4, gameplay co-op. E depois vem o Ori, né, que já vem de dois anos aí sendo apresentado, agora com data para 11 de fevereiro, tá? De 2020. Além disso, mais um exclusivo, esse foi bem surpreendente até, que é o Minecraft RPG, parece até um Zeldinha, né? Sim, é o Minecraft Dungeons, a gente vai ter um jogo de Minecraft para vários jogadores e vai ter um jogo meio diabo, né? Câmera travada, ficar batendo nos inimigos, parece que vai ser interessante, cara. Eu estou curioso para poder esperar mais dele. A gente também teve um novo trailer do novo Star Wars Jedi Fallen Order, a gente teve a primeira gameplay agora há pouco na EA Play, né? Na conferência, na livestream da EA durante a E3. E agora a gente teve um outro trailer também muito, muito lindo. Mas o que surpreendeu foi que depois disso, a gente teve um trailer de um novo jogo, que seria o jogo Blair Witch, a bruxa de Blair, cara. Parece ser um jogo de terror, bem parecido com o Outlast. Muito foda, parece... Eu estou bem hypado mesmo, quero ver como é que vai ser a gameplay dele. E depois, meu amigo, fomos para o ápice dessa conferência, claramente, que foi Cyberpunk 2077. A Microsoft novamente trouxe a CD Projekt Red. E, cara, eles não decepcionaram. A gente teve uma nova cinematográfica, né? Um novo Cinematic do Cyberpunk. E, cara, no final do Cinematic apareceu ninguém mais, ninguém menos do que ele, a lenda dos filmes Keanu Reeves, o John Wick, cara. O Neo do Matrix, cara. Ele apareceu no Cinematic. Ele está dentro do jogo Cyberpunk. E o mais foda, quando acabou a Cinematic, abriu-se o palco da E3 e ele apareceu ali no meio de nuvens e iluminações. O próprio Keanu Reeves anunciando a data de lançamento de Cyberpunk 2077. Meu amigo, como foi foda aquele momento. A galera, no chat louca, todo mundo comentando. Foi muito foda, cara. Não dá pra negar que foi uma puta de uma apresentação. E a data ficou, né? Pra 16 de abril de 2020. Ou seja, tá bem perto. Tô bem hypado. Acho que tá todo mundo louco por esse jogo, né, cara? Tivemos também Battletoads. Tivemos um novo trailer que finalmente deu pra ver como vai ficar o visual dos nossos Toads. E, cara, tá 2D, tá bem legal, tá bem cartoon. Acho que essa era a proposta mesmo do game, né? Sim, sim. E depois disso ainda tem mais novidades do Game Pass. Aí vem um acaralhado de novidade, né? Sim. Anunciaram que o Metro Exodus, o Hollow Knight, Borderlands 1 e 2 e Batman Arkham estão entrando no Game Pass hoje. Além de anunciar também o Game Pass pro PC, que vai ter também o Halo The Master Chief Collection. Obviamente, já tô anunciado isso há muito tempo. E tem o Xbox Game Pass Ultimate, que vai juntar tanto o Xbox como a Live Gold e também vem incluso do PC. Então é um pacotão muito bom. Vale lembrar também que tiveram uma montagem de indies, que eles sempre fazem com vários jogos interessantes. Eu vou deixar alguns jogos passando aqui de fundo pra vocês. E depois vem um jogo que a gente achou que era até realidade, né? Porque era um simulador de voo. Só que a gente ficou tentando distinguir se era verdade ou não aquilo. Mas depois a gente percebeu que era CG, né? Sim, é o Microsoft Flight Simulator 2020. Cara, muito lindo o simulador de voo da Microsoft, fazendo uma volta em 2020. E Psychonauts 2, cara. Foi anunciado por Psychonauts 2 na conferência. E também já é anunciado que o estúdio responsável por Psychonauts 2 agora foi comprado pela Microsoft e ele faz parte do Xbox Games Studios. Então, muito legal mesmo essas propostas que eles estão cada vez mais adquirindo novos estúdios pra família Xbox. Depois ainda teve Dragon Ball Z Kakaroto, que é um novo jogo, um novo título aí da Bandai Namco pra 2020, que é um RPG de Dragon Ball. Espero que seja melhor que Jump Force, por favor. Depois teve um jogo 12 Minutos, que é um jogo até diferente, né? Uma visão assim de cima, uma câmera de cima. Você faz escolhas com o personagem, parece bem divertido até. Parece bem interessante e instigante. E depois vem o Bambi Simulator, que a gente tá chamando disso, porque é um jogo que você anda ali com o... parece o filhote dele, você tá mostrando o mundo. Ele parece um jogo mais sentimental, né? É, Way to the Woods. Esse que vai ser um jogo... Promete ser meio que um journey, né, cara? Você vai controlar um veado, tem que proteger o seu filhote. Tem umas interações com o mundo, parece ser meio bizarro em questão de ser meio dark, mas é bem bonitinho. E depois, cara, a gente foi, né, o quê? Pra meteção de pau, que foi o Gears of War 5, velho. A gente teve muito conteúdo de Gears 5. Tivemos novos trailers, novas gameplays. Eles anunciaram um novo modo de jogo que tá chegando, que é o Escape. Vai ser três personagens que vão ter que invadir uma colmeia, plantar uma bomba e tentar fugir enquanto essa bomba é ativada. Ou seja, a gente pode estar esperando muito tiroteio. E eles falaram que a melhor defesa é o ataque. Então, é um modo de jogo louco. E eles vão estar permitindo que as pessoas testem esse modo de jogo novo lá na E3 ou assistam pelo Mixer, que eles vão estar fazendo live depois da conferência. Temos também a data de lançamento de Gears of War 5 pro dia 10 de setembro, dizendo que até o lançamento do Gears a gente vai ter teste de multiplayer, teste do modo Escape. E também eles prometeram que o modo campanha do Gears 5 vai ser o maior da franquia, vai ser gigantesco. Então, a gente pode estar esperando muito mesmo da continuação de uma das sagas mais famosas do Xbox. Aí depois a gente teve a apresentação de um novo Controle Elite, que particularmente eu acho foda demais. Eu acho que o Controle Elite é sensacional. O Controle do Xbox é muito bom de jogar. E depois veio o Dying Light 2, que a gente provavelmente vai ver mais também na conferência da Square Enix que comprou os direitos de publicação do jogo. Então já está confirmado na Square Enix também mais informações de Dying Light 2. Além de a volta de mais um exclusivo que é o Forza Horizon 4, que a gente vai ter uma DLC de Lego, cara, os caras trouxeram um carro, uma McLaren pro palco, feita de Lego. Meu sonho de criança foi realizado se eles tivessem me convidado para montar esse Lego aí. Pelo amor de Deus, lindo demais. Uma McLaren de Lego, cara. Foi bem foda mesmo. E eles já anunciaram que essa nova DLC vai trazer um novo mundo para o Forza Horizon, feito de Lego, com carros feitos de Lego. Então se você tem essa brisa, né, de querer dirigir Lego aí no Forza, parabéns. É, se gostou do Hot Wheels, né, provavelmente vai gostar desse também. A gente também, aproveitando a Noia, né, que a gente já estava com um monte de marca bizarra aí misturando com o jogo, a gente também teve o Gears Pop, que é uma versão do Gears of War para celular. Ele que é um jogo de estratégia em tempo real, mais bonitinho, e vai estar já disponível para pré-venda no celular. Então se você quiser jogar Gears Mobile, tá aí. Gears Pop, nova opção. A gente teve também uma nova DLC para o State of Decay 2, vai trazer um novo mapa e novas histórias. E tivemos Fantasy Star Online 2. Esse que é um RPG online que só tem no Japão, foi anunciado oficialmente que ele vai estar chegando agora no ocidente por meio do Xbox. Então se você tinha interesse em jogar Fantasy Star Online 2, agora você vai poder testar por meio do Xbox. Junto depois também do Crossfire X, que a gente teve um trailer desse novo jogo também, estúdio japonês, que provavelmente está trazendo um game de ação foda pra caralho com essa cinemaria que a gente teve na conferência da Xbox. Tivemos também Tales of Arise, da Bandai Namco. A gente teve vazamento recentemente, agora foi confirmado, né, cara. A gente teve um novo trailer e o jogo parece estar muito lindo, cara. Depois disso a gente teve Borderlands 3, né, que já está anunciado para exclusivo da Epic Games, mas também tem nos consoles. Lembrando que Borderlands 1 e 2 entram no Game Pass também. Então se você tem o Game Pass, aproveita para jogar esses dois. Se você gostar, pode jogar o terceiro, né. Eu recomendo, é um jogo muito, mas muito bom. E depois disso, cara, teve outro vazamento confirmado lá, que foi o jogo da From Software, junto com o diretor lá, o escritor do Game of Thrones. Elden Ring, que vai ser um RPG aí, 9P da From Software. Foda, mano. Depois eles falaram, é claro, sobre a nova geração de consoles. Eles mostraram um trailer do Project Scarlet, esse que seria o novo Xbox. Eles deram alguns detalhes técnicos, que já tinham sido vazados, a gente fez a cobertura desses vazamentos aqui na central, e a maioria deles está confirmado. Eles falaram que o novo Xbox não vai ter tela de carregamento, ele vai ter um SSD que vai se comportar como se fosse uma memória RAM, ou seja, ele vai pré-carregar fases inteiras quando você estiver chegando perto delas, entendeu? Ah, eu estou indo na fase 5. Ele já carrega a fase 6 inteira para você não ter tela de carregamento. Ele vai ter um processador único, feito sob medida pela AMD, e, cara, a gente pode estar esperando gráficos maravilhosos. Eles falaram de 120 frames por segundo e 8K. Cara, é um monstro. Por sinal, eles falaram que o Xbox One X, o lema dele que era, é um monstro, eles falaram agora que o Scarlet come monstros no café da manhã. Então, como eles mesmos disseram, a gente pode estar esperando um Xbox quatro vezes mais poderoso que o Xbox One X, que é o console mais poderoso do planeta da atualidade, né, cara? Sim, a gente pode esperar ele aí, junto com o Halo Infinite, que teve um trailer novo, Master Chief de protagonista, finalmente, né? A galera pediu muito para a volta dele ter protagonismo na série, você jogar mais com ele, e chega junto com o novo console. Então, está confirmado o Next Gen Halo Infinite. E, galera, essa foi a conferência da Microsoft. Mas, teve o quê? 60 jogos, né, que o Phil Spencer falou. É muito jogo, mas eu vou dar a minha opinião agora e você dá a sua lá, sobre a conferência em geral. Para mim, a conferência da Microsoft foi um baita show. Sempre a conferência da Microsoft é um showzaço. É muito jogo, é muito multiplataforma, é muita novidade de serviço, é novo console, é xCloud. Então, eles sempre conseguem fazer um baita show, cara. Foi incrível assistir. Você não para. É um jogo atrás do outro. É muito bom isso. Só que, vamos ser honestos, cadê o jogo da Playground? Cadê o Fable? Cadê a porra do Fable, Microsoft? Vocês falaram que ia ter um Fable. Quer dizer, não falaram que ia ter o Fable, que ia ter um jogo da Playground. Esses vazamentos já estão há milhões de anos aí no mercado. A gente já está sabendo por 300 milhões de fontes que tem esse jogo. Na E3 do ano passado, eles falaram, quando compraram a Playground, que eles tinham um novo RPG para mostrar, que a gente ia ver logo depois. A gente achou que ia ser naquele dia, mas não. Passou o dia, a gente falou, não, vai ser ano que vem. Também não foi agora. Cadê? O único jogo exclusivo novo, de estúdio novo que a gente tem, foi da Ninja Theory, que vazou antes. E nem é um jogo que a gente esperava dela, porque é um jogo multiplayer. E o resto dos exclusivos, foi tudo jogo que a gente já sabia, e DLCs. Então, cara, na questão de exclusivos, eu acho que decepcionou, mas em questão de conferência, foi foda. É isso. Exatamente, cara. Acho que foi uma puta de uma apresentação. Foram duas horas de apresentação, 60 jogos, grandes novidades, grandes serviços, muito legal mesmo. Mas, em questão de jogos exclusivos para o Xbox, ficou meio decepcionante, porque a gente teve um foco maior em games indies, que não são tão, assim, chamativos. E, apesar de serem únicos, cara, a galera queria o quê? Queria, né, um jogo AAA fodão novo, novas franquias, novas IPs. Ah, tem o Halo, tem o Gears, mas já foram anunciados, eu tô falando de coisa nova. É, exato. A gente ficou naquela coisa, tipo, tá, mas cadê o novo jogo forte, assim, da Microsoft? Cadê a nova franquia fodona? A gente ficou, assim, carente disso, né? Então, muitas pessoas vão ficar decepcionadas com essa conferência, mas eu acho que ela é uma conferência mais geral para gamers. Eu acho que para... Eu sinto que essa conferência da Microsoft foi mais focada em games em geral e não exclusivos, entende? Então, em certos aspectos, foi do caralho, em certos aspectos, foi meio decepcionante. Mas, em geral, eu acho que foi uma puta de uma conferência boa, a gente pode estar esperando mais ainda do futuro da Microsoft. E, cara, acho que ano que vem, eu realmente espero que ele, como você falou, divulguem, né, mostrem esse novo RPG da Playground, mostrem os projetos dos estúdios da Xbox Game Studios e vamos ver, né, cara, 2020 chegando, Halo parece estar do caralho. Desculpa, mas o trailer estava impressionante e eu mal posso esperar para mais informações sobre o Scarlet. Infelizmente, não falaram muito sobre o Project xCloud, que é o projeto... Outra decepção, né? É, para bater de frente com o Google Stadia. Eles falaram tanto, né? Falaram que ia ser foda e não mostraram nada. Tipo, what the fuck? É, o Phil não mostrou nada. O Phil estava se gabando, né, falando que o projeto deles de streaming ia ser do caralho. Tipo, não mostraram nada nessa conferência, então também foi triste, também foi decepcionante. Mas, em geral, se você não é um fã caixista, assim, hardcore, e você esperava uma conferência em geral, você vai se surpreender. Foi uma conferência muito boa, muito legal mesmo, mas para quem é caixista, quem esperava exclusivos, talvez se decepcione um pouco, beleza? Lembrando que a gente vai ter mais conferências, temos a Bethesda, temos a Square Enix, Ubisoft, temos diversas conferências que ainda vão rolar e você pode acompanhar elas todas aqui ao vivo em tradução em tempo real aqui na Central. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads e também não perde os nossos resumos. Faremos resumos com os melhores destaques de cada uma das conferências e postaremos tudo aqui no canal, beleza? Enfim, galera, você assistiu a conferência da Xbox? O que você achou? O que você esperava? O que você espera da E3 em si? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.